A vereadora Michele Collins defendeu em reunião ordinária da Câmara do Recife três requerimentos de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa. O primeiro é justamente o requerimento 6334 da Comissão de Direitos Humanos que fala sobre ter um centro pop na zona sul do Recife. Esse requerimento mostra a importância e a urgência desse serviço, desse equipamento que vai fazer grande diferença na vida das pessoas em situação de rua. Então, a nossa solicitação é para que esse serviço aconteça na cidade do Recife e que seja numa área adequada e que seja o mais rápido possível. E aí eu creio que a Prefeitura já está trabalhando nisso e, tecnicamente, adequadamente, irá fazer o melhor. A Prefeitura do Recife é quem faz oposição. Está, dessa vez, fazendo a coisa certa e é preciso que nós nos unamos para que esse processo finalize-se. Mas qualquer atrapalho a uma ação correta da Prefeitura pode significar um atraso na possibilidade de pessoas que precisam terem acesso a políticas públicas que vão fazer com que elas possam viver com um pouco mais de dignidade. O outro requerimento que eu gostaria de discutir também, 6562, que pede para reajustar o aluguel social das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade na cidade do Recife. Nós temos hoje um aluguel social de R$ 200,00 e me parece que foi colocado um aumento de 50%. E aí eu queria dizer que a iniciativa é importante de se mexer nesse valor, porém eu quero aqui reafirmar que ainda é insuficiente. O último requerimento é a necessidade de nós termos unidades intensivas, unidades de UTI para atender as crianças da cidade do Recife, para atender as famílias que estão sofrendo. Então esse apelo que eu faço aqui, como mãe também, como mulher, como vereadora, como cristã, é que o governador, o secretário André Longo, possa dar celeridade à instalação de novas UTIs e à instalação de leitos de enfermaria para todas as crianças que necessitam no nosso estado.